Então essa pergunta que você vai fazer aqui, eu acho que tem que colocar o verbo no passado. Valia? Aí que tá. Então faça a pergunta enquanto eu vou para o meu trono ali. Vai lá, seu Silvio. O pessoal de casa pode participar com a gente pelo Facebook, barra bola dividida oficial, ou arroba você na dividida no Twitter e responder o seguinte. Eu ia perguntar se vale, aí o seu Silvio pediu para pôr no passado. Valia um investimento tão alto pelo Ronaldinho Gaúcho? Vai lá e dê sua opinião.